Senhoras e senhores, depois de uma longa novela, o martelo foi batido. John Jones não é mais o campeão meio pesado do UFC. E quem anunciou essa novidade foi o próprio, em sua conta no Twitter, dizendo que o cinturão tá vago. Concomitantemente, a ESPN anunciou que o duelo Jeblarovic vs Dominic Reis está sendo negociado para o dia 26 de setembro. Eles ainda não conseguiram confirmar se vale o cinturão linear, mas tudo indica que sim. E isso torna Tiago Marreta vs Glover Teixeira, como eu já havia adiantado, um title eliminator, ou seja, o vencedor disputa o cinturão. Ah, Renato, então você quer que a gente acredite que o John Jones está se aposentando com 33 anos? Não, e ele mesmo já deu a pista do que está por vir, abre aspas. Em boa fé, vou continuar na lista de testes da ousada por mais seis meses. Vou continuar malhando e treinando artes marciais diferentes. Traduzindo isso para o português, ele basicamente confirmou o que já era esperado. Que não há upside, ou seja, prêmio, vantagem dele continuar com 93kg, ganhando o mesmo salário para enfrentar caras que ele já enfrentou. Então ele vai aguardar uma oportunidade como peso pesado, provavelmente contra o vencedor de Steve Miotic vs Francis Ngannou. Durante esses seis meses, então, rola aquela transição, adaptação para botar mais peso na carcaça. Tanto que Dana White disse no sábado que Francis Ngannou não seria ultrapassado, mas que estava muito interessado na subida do John Jones. Na sequência, o próprio, ansioso, bateu com a língua nos dentes mais uma vez e anunciou que o próximo passo é na categoria de cima. Ou seja, não vai parar, abre aspas. Acabei de ter uma conversa positiva com o UFC. Parece que há negociações para que a minha próxima luta seja como peso pesado. Boas notícias. Meu processo de ganho de peso começa agora. Isso quer dizer que ele chorou e chorou, o Dana White finalmente atendeu e ele vai ganhar um aumentinho. O que não está 100% claro é se ele vai esperar a próxima luta pelo título e depois ir de cara para o cinturão. E entre parênteses, é óbvio que ele tem moral, capital histórico para isso. Ou se ele topou ou até pediu um teste, uma aclimatação para sentir o drama antes. De repente pegar um top 15 ou até fazer um title eliminator com o Curtis Blades. Por que não? Agora, se eu fosse o Francis Ngannou, eu estaria inquieto nesse momento. Porque a chance dele ser bypassado também existe. Essa não seria a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que Dana White indicou uma coisa, mas o que aconteceu foi outra. De todo modo, fim da era John Jones na categoria até 93 quilos. Se não aparecer algo extremamente vantajoso comercialmente nos próximos anos, tipo um Israel Adesanya duplo campeão, ou até um Paulo Borrachinha duplo campeão, acho que ele nunca mais volta para ela. Até porque agora ele vai lançar um projeto soma e todo esse sobrepeso vai ser mais difícil de tirar lá para frente, quando ele estiver mais velho. De toda forma, essa é a terceira vez que John Jones fica sem o cinturão da categoria até 93 quilos. E nenhuma delas foi por derrota dentro do octógono. Nas duas primeiras, só para lembrar, o UFC tomou o objeto por problemas do americano com a justiça. Confesso a vocês que sempre torci o nariz para essa mudança, afinal já escuto falar sobre John Jones no peso pesado há quase 10 anos. Mas com ele vaidoso e territorialista, abrindo mão de um cargo que causa tanta cobiça de um lado e o Dana White cedendo do outro, passo a acreditar. Só tenho minhas dúvidas se ele vai causar o impacto e ter o sucesso que ele espera ter, porque nesse caso, da ponte para lá, o mundo é diferente. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre esse anúncio, né? Finalmente, essa migração. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Hoje, mais cedo, eu subi aqui no canal do YouTube. Está lá no Apple Podcast, no Google Podcast e no Spotify. A última edição do podcast do sexto round. Eu, André Azevedo, Lucas Carrano. Recebemos o Thiago Beowulf, principal sparring do Daniel Cormier, nesse último camp. Então, a gente falou muito sobre a experiência dele na American Kickboxing Academy. Falamos sobre o Habib, sobre a experiência com o Cormier, Caim Velasquez. Então, está um programa bem rico, bem legal. Para conferir, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado.